A universidade do mundo que estudam pedagogia tem Paulo Freire como referência. Então, assim, é motivo de muito orgulho do Brasil ter um cara que influencia a educação no mundo inteiro. Aí aqui, depois que a gente entrou nessa loucura que a gente está vivendo, de uma polarização que não tem o menor sentido, o Paulo Freire virou inimigo de alguns. O Paulo Freire, quer dizer, o mundo inteiro reverencia o cara. Mas vamos voltar à história. Porque aí o que acontece? O Leon inventou um projeto, junto com outros, que era o Domingo é Dia de Cinema. O que é o Domingo é Dia de Cinema? Domingo de manhã, nove da manhã, no Cine Odeon, que fica na Cinelândia, todo mundo conhece Rio de Janeiro, Cine Odeon clássico, cinema, lindo cinema, 600 lugares, dois andares, né? Bons tempos de cinema de rua nessa estrutura, né? Ele fazia uma apresentação de um filme com um debate. E quem ia assistir? Os alunos dos pré-vestibulares comunitários. Ele dava aula em vários. E o ingresso custava um real. Então era bacana, assim, porque boa parte desses alunos não iam ao cinema, porque o cinema é caro, né? Então era a chance dos caras irem ao cinema. Aquilo ajudava no vestibular, porque eram filmes sempre relacionados a algum tema que podia cair numa redação de vestibular, alguma coisa assim. Puta projeto, negócio legal pra cacete. E o Leão vai, me liga e fala assim, Marcelo, pô, vem dar aula aqui um domingo, e no projeto Domingaria de Cinema, eu vou passar o ônibus 174, e o debate vai ser você e Zé Padilha. Olha lá. Aí eu falei, pô, topei, vou. Mas eu falei, mas que hora? Era verão, meu irmão. Domingo, nove da manhã. Eu falei, Leão, nem minha mãe vai nessa porra. Domingo, nove da manhã, um sol a pino no Rio de Janeiro. Cara, quando eu cheguei, tinham 500 alunos. 500 alunos. Pra assistir o filme, domingo, nove da manhã. Como é que faz pra enfiar 500 caras no Odeon? Não, o Odeon é grande, o Odeon tem dois andares. Cabe, gente pra cacete. Cabe. E aí, mas gente pra cacete. Eu fiquei encantado com o projeto, e eu conheci o Zé Padilha debatendo o ônibus 174. Olha como a vida é. Eu dando aula de história, nas várias escolas que eu dei aula, uma das escolas que eu dei aula era o Colégio Legrand, em Botafogo, e eu tive uma aluna, chamada Aniele. Fui minha aluna primeiro, segundo e terceiro ano. E eu fui professor homenageado da turma dela. E a irmã dela era a Marielle. E eu conheci na formatura da Aniele. Neste dia do debate do Domingo de Dia de Cinema, a Aniele estava e falou assim, quero te apresentar uma pessoa, a minha irmã, que era a Marielle. Marielle, era a Marielle. A própria Marielle. No mesmo dia que eu conheci o Zé Padilha, eu conheci a Marielle, no mesmo dia. Isso é muito anos atrás. Dois mil e cinco. Entendi. Dois mil e cinco. Tem tempo. Dois mil e cinco. E aí, enfim, teve o debate, foi bom pra cacete, eu troquei telefone com o Zé Padilha, a Marielle ficou no final conversando comigo. No ano seguinte, eu fui candidato a deputado e a Marielle entrou pra fazer a minha campanha dentro da favela da Maré. Eu fui à Lei Deputada Estadual, ele entrou pra trabalhar comigo, trabalhou dez anos, é a minha história com a Marielle, que depois a gente fala sobre isso. Mas eu conheci o Zé e fiquei amigo do Zé. E a gente foi debater o ônibus 174 em vários lugares. Depois o Zé me chamava pra debater, eu fui ficando amigo do Zé por causa do ônibus 174. Lá atrás. Aí o Zé fez o Tropa 1, que teve polêmica. Muita gente acusou o Zé, e eu acho injustamente, de estimular a tortura, por causa do Capitão Nascimento. E olha que, certamente, muita gente não sabe. Por que que o Capitão Nascimento chama Nascimento? Vocês lembram do ônibus 174? Qual era o nome do menino? Que menino? O cara, o assaltante que fez o tráfico. Ah, eu não vou lembrar. Sandro Nascimento. O nascimento do nome do Sandro Nascimento, que era o assaltante, que teve aquela tragédia inteira, é o que já era o Capitão Nascimento. Porque ele queria mostrar os dois lados. Então tem uma conexão entre o Tropa de Elite 1, o Capitão Nascimento, e o Sandro Nascimento, do ônibus 174 do negócio. Ah, interessante. É o Zé Paz. Interessante isso. O Zé é um cara muito inteligente. Aí, quando lança o Tropa 1, tem muito debate sobre o papel da polícia, o BOP, a violência policial, tortura, gera uma polêmica grande. Sim, é um filme que mudou a percepção da sociedade sobre ela mesma. Muitas pessoas não tinham ideia do que era o filme. Eu lembro que, quando eu chegava em outras cidades, os caras ficavam assustados quando eu falava que aquilo ali era a realidade da vida. Às vezes era até muito pior. E foi o Wagner Moura, meu grande amigo, irmão, que fez o Capitão Nascimento. Então, enfim. Aí, pima o Tropa de Elite 1. E teve polêmica, beça, né? Muita gente não gostou, muita gente gostou. Mas, resultado. Aí, eu virei, já era deputado estadual, fiz a CPI das milícias. A CPI das milícias foi em 2008, gerou a prisão de 240 milicianos. Todos os líderes de milícia foram presos no Rio de Janeiro por conta da CPI. Minha vida mudou muito por conta disso. Fudeu mais eles que foram presos, mas me fudeu no sentido da vida ter mudado completamente. Mas, eu não me arrependo de nada, né? E aí, enfim, fiz o que eu tinha que fazer. Depois, a gente conta um pouco isso, por que eu entrei nessa história, por que eu entrei na política, é a mesma coisa. Mas, aí, cara, assim, o Zé me liga. A minha equipe, boa parte dela não gostava do Tropa de Elite 1, achava complicado. Enfim, o Zé me liga e fala, cara, preciso falar com você. Eu falei, pô, Zé, fala, vamos almoçar, vem aqui em casa, enfim. Ela falou, cara, vou fazer o Tropa 2. Eu falei, porra, Zé, vem mais polêmica aí, cara. Aí, ele falou, é, mas é baseado em você. Eu falei, não, 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 não. Porra, eu já estou cheio de problemas, Zé. Porra, já CPI, então é sobre isso. Aí, eu falei, como assim, cara? Aí, ele falou, cara, preciso conversar com você. Eu acho que a CPI das milícias mudou a história da segurança pública do Rio de Janeiro. Você mudou o conceito da segurança pública, porque todo mundo achava a milícia um mal menor, aceitava, e você consegue mostrar que tem uma máfia, assim, é revolucionário o que aconteceu aqui nessa CPI. É uma CPI que gera prisão de todos os líderes. Então, assim, é um negócio, a gente tem que documentar isso. E eu quero fazer o Tropa 2 para falar, qual é a sua grande crítica no Tropa 1? Aí, eu falei, a grande crítica no Tropa 1 é que você não fala, você fala da violência policial como se ela começasse e terminasse na polícia e que a gente sabe que não é, porque a violência policial tem a ver com a política. Ele falou, então, o Tropa 2 é isso. Só que você tem que me autorizar fazer porque é sobre o que você fez. Aí, eu falei, vou me reunir com a minha equipe. Chamei a Marielle, que me conheceu nesse dia, que era da minha equipe. Falei, Marie, ó, aí ela falou, cara, a equipe vai que cai igual a pipoca, né, vai reclamar. Aí, eu falei, cara, mas eu vou bancar. Aí, ela falou, eu banco com você, a Marie. E aí, a gente foi para dentro da equipe uma chiadeira da porra, né, aí, nego reclamou, você confia no Zé? Eu falei, confio. E aí, a gente ajudou no Tropa 2, ajudou no roteiro, né, enfim. E saiu o Tropa 2, que é baseado no trabalho da CP das milícias, né. Então, o deputado Fraga tem muito, é claro que tem ficção, né. Eu nunca casei com a mulher do Capitão Nascimento, graças a Deus, pelo menos isso eu não fiz, né. Então, assim, tem uma relação de ficção ali, mas, assim, o filme, assim, o que é a milícia, como é, é aquilo mesmo. Mas tem relação com isso. Entendi. Caralho. Bom, é, pra mim era só um boato isso daí, mas agora eu tô contando toda essa história aí. Mas, porra, me conta aí o... No início do filme eu tô, não sei se você já lembra como é que começa o filme, o Fraga tá dando uma aula, e aí toca o telefone, é uma rebelião em Bangu. Eu tô na plateia assistindo, inclusive. Ah, é? É uma coisa meio Hitchcock ali que o Zé fez. Então eu, tem gente nossa ali assistindo. Interessante. Porque aquilo aconteceu, eu negociei muita rebelião em presídio. É mesmo? Qual foi a sua primeira rebelião que você for negociar assim? Porque essa devia ser o que o senhor tava mais cagado, eu acho. Cagado, né? Rapaz, porra, foram muitas, cara. Foram dezenas de rebeliões que eu negociei. Qual foi a primeira? Caralho, cara. Você sabe que ninguém nunca me perguntou essa porra? Qual foi a primeira? E por que tu entrou nessa pira? Porque é o seguinte, eu dava aula nas prisões. Eu comecei a dar aula na prisão em 1989. Tempo pra caralho. Tu não era nascido. Não, eu tinha menos um ano. É, menos um ano. Você ainda tava no... Tinha quatro anos. Então, eu comecei a dar aula em 89. Eu era muito novo, tinha 21 anos. Era um presídio lá em Niterói chamado Edgar Costa. Eu nasci em Niterói, São Gonçalo ali. E eu sempre quis dar aula em presídio. Sempre quis dar aula, sempre quis dar aula pra quem mais precisava. Então, dei aula em favela, dei aula... Eu dava aula nas escolas, porque eu precisava sustentar meus filhos. Mas eu gostava de alfabetizar adulto. Então, eu tinha sempre... Educação, pra mim, é um negócio muito importante, muito sério. E aí, no presídio, eu ia lá, eu era o mais novo. Eu só dava aula pra quem era mais velho do que eu. E aquilo, eu sentia que aquilo era muito transformador. Então, eu trabalhei muitos anos em prisão. Muitos anos, dando aula. Dando aula. E aí, depois, surgiu uma coisa chamada Conselho da Comunidade. O que era isso? Era um órgão formado por várias organizações da sociedade civil. pastoral carcerária, universidades, Conselho Regional de Psicologia, várias organizações da sociedade civil, se reuniam, faziam parte do Conselho da Comunidade e fiscalizavam as prisões. Visitavam as prisões, viam quais eram os problemas. Faziam relatório e entregavam na mão do juiz da VEP. Entendi. Vara de execução penal. E eu fui presidente do Conselho da Comunidade de 2000 até 2004. Ah, que da hora. Até porque eu... Era um trabalho voluntário, tá? Não ganhava nada. Aliás, todo o meu trabalho no presídio sempre foi voluntário porque eu nunca achei que eu tinha que ganhar para aquilo porque era um trabalho de coisa cristã. E aí eu falei, bom, visitando as prisões você vai conhecendo todas as prisões, vai ajudando aqui, vai melhorando. tudo isso.